Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um pãozinho de tapioca muito gostoso e muito fácil de fazer, gente. Esse pãozinho é daqueles especiais para aquele cafezinho da tarde. E se você gosta de receitinha fácil, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as próximas receitas, gente. Agora vamos lá conferir essa receita porque esse pãozinho tá maravilhoso. Bora lá! Nós vamos começar, gente, colocando aqui numa forma 500 gramas de goma de tapioca. Nós vamos colocar aqui, espalhar bem. Nós vamos levar isso aqui ao forno, gente, e deixar por 15 minutos. Essa goma de tapioca, essa aqui, ó, goma de tapioca hidratada. Eu usei o saquinho todo aqui, ó, é de 500 gramas. Vou espalhar bem aqui. Nós vamos fazer um pãozinho delicioso. Vamos espalhar bem e levar ao forno por 15 minutinhos, até ela ficar bem sequinha. Prontinho, gente, aqui, ó. Já deixei os 15 minutos, fica desse jeitinho aqui, ó. Ela fica bem sequinha. Igual quando você vai fazer biju, gente, desse jeitinho. Agora nós vamos pegar, colocar aqui na bacia. Vamos pegar os pedaços. E vamos colocar aqui na bacia, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pegar mais. Feito isso, vamos colocar aqui um ovo. Só um ovo. 150 ml de leite. Vamos colocar aqui. Duas colheres bem generosas de manteiga. Duas. Colher de chá de sal. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos fazer um pãozinho delicioso, gente. E hiper, mega fácil. Olha só. E agora, por último, vamos colocar 200 gramas de queijo mussarela. Pode ser o queijo da sua preferência. Olha só que delícia, gente. É muito gostoso. Se você já está gostando dessa receita, já deixa aquele like. Já se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para não perder as próximas receitas. É desse jeitinho. Agora, vamos colocar a mão na massa, gente. Vamos amassar isso aqui. Até formar aquela massinha boa para trabalhar. E fazer os pãozinhos. Amassar bem. Prontinho, gente. Aqui, ó. Esse é o ponto da massa. Aqui, ó. Ela fica desse jeitinho. Dá para trabalhar com ela. Dá para enrolar e fazer os pãozinhos. Aqui, ó. Você pode modelar do jeitinho que você quiser. Eu vou modelar assim, compridinho, ó. Você pode modelar redondinho, tipo pão de queijo. Eu vou modelar assim. Vou colocar numa forma. Desse jeitinho. E vamos fazer um bocadinho aqui. Prontinho, gente. Agora, nós vamos levar ao forno pré-aquecido. É de 10 a 15 minutos. É bem rapidinho, gente. Bora lá. É só, gente. Vou te dar uma dica bem legal. Aqui na sanduicheira, você também pode estar fazendo esse pãozinho. Voltar ela aqui com margarina. Ela já está aquecida aqui, ó. E vamos colocar, gente, os pãozinhos. Que já sobrou um pouquinho da massa. Aqui, ó. Nós vamos fazer o pãozinho aqui. E vamos colocar aqui na sanduicheira, ó. Vou colocar dois aqui para vocês verem. Que dá para a gente fazer aqui também. É bem rapidinho também. Aqui é de 8 a 10 minutinhos. Ó. Coloca o pãozinho. E deixa aqui por uns 8 a 10 minutos. Olha só, gente. Que delícia os nossos pãezinhos. Aqui os assados já ficou pronto. Eu deixei em 20 minutos, gente. Porque eu queria eles mais coradinhos, assim, ó. Olha que delícia que fica, gente. Olha só que maravilha. Com aquele cafezinho maroto. Olha só. E aqui, gente, o feito na sanduicheira, ó. Você tem a opção de assar ou de fazer na sanduicheira. Que fica maravilhoso também. Olha que trem bom. E se você gostou, deixa aquela curtida. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima receita. Tchau, tchau.